Vem, Senhor Jesus, fica comigo 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 Não quero andar só nesta vida, Senhor Fica comigo Não quero andar só nesta vida, Senhor Fica comigo És meu amado, Jesus És meu amigo Se estás ao meu lado, Senhor Eu não corro perigo Não quero andar só nesta vida, Senhor Fica comigo Não quero andar só nesta vida, Senhor Fica comigo Não quero andar só nesta vida, Senhor Não quero andar só nesta vida, Senhor Não quero andar só nesta vida, Senhor Fica comigo És meu amado, Jesus És meu amigo Se estás ao meu lado, Senhor Eu não corro perigo Eu não corro perigo